Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é o David do Certo E hoje eu vou ensinar a vocês como configurar o JDK Vamos lá, você está no seu navegador Digite aí JDK Para carregar né Eu vou deixar o link na descrição Mas vamos acopiar um espaço Clica aqui Eu vou dar um pause Já já Desconfigurar o meu JDK E mostrar a vocês Certo? Deixa eu fazer isso Espera aí Beleza, vamos lá Aí aqui ó, no lado direito Tem NetBeans Java Aí aqui embaixo tem JDK Aqui ó Aqui Aí tu clica aqui Espera abrir Dependendo da internet vai ser rápido Aqui está lento Aceita os termos aqui Ó Clica Pronto Aceitou E aqui você vai escolher De 64 bits Que é esse E de 32 Aqui é para Windows O Windows Tem que ir para Windows Aí depois que você clicar em baixar Ó Multiplicar E quando tiver concluído E quando tiver concluído eu volto Pronto galera Está aqui ó O JDK Vou utilizar Vou utilizar dois cliques para instalar e instalar normal Vocês vão saber Eu não vou instalar porque eu já tenho instalado Você dá sim Você dá sim E instala normal É só avançar e pronto Agora é o seguinte Depois que vocês tiverem Instalado O JDK Você vai em documentos Nobre aí Aqui é o Windows C Arquivos de Programa X86 Arquivos de Programa Procure aí O meu está aqui ó Java Abre essa primeira pasta aqui Clica nesse espaço branco bem aqui ó Só que não é aqui Clica nessa parte branca aqui Contra C Pronto Agora A parte mais importante do tutorial Vai em computador Vamos ver Computador Vamos Procure Computador Propriedades Vai em Propriedades Avançadas no sistema Variáveis de ambiente Vai procurar aqui embaixo A pasta patch Então editar E colo Dá um ok Ok E pronto Vamos aqui no Remediar agora Pra quem não sabe o que é o 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 Do O O O O O Precp Ele serve para Executar os programas em Sei nécessaire certo? E então é isso galera, espero que vocês tenham mostrado a descrição do tutorial Se vocês puderem mais quem quer ajudar a se inscrever aí inclusão Gostando mais videoais Valeu